Olá gente, aqui é Edson Roberto, falando do interior de Minas Gerais. E vim prestar esse depoimento porque realmente a Jingle Brasil merece. Como os senhores podem ver e as senhoras também, aqui é um estúdio de produção. Mas mesmo assim, a credibilidade e a qualidade do serviço da Jingle Brasil fez com que eu procurasse serviços desta produtora a fim de produzir um jingle muito bacana que poderemos estar utilizando aí no pleito eleitoral do ano que vem. Portanto, confiança é tudo. Faça como eu, aposte na Jingle Brasil, que eu falo pra você ganhando. Você vai receber um pedido de extrema qualidade. Vai te surpreender, assim como me surpreendeu. Jingle Brasil. Esses são os caras, hein? Pra fazer a produção que você tanto espera.